E aí galera, bom dia, são 5 e meia da manhã, tamo aqui próximo a Ponte Alta, BR-116, estado de Santa Catarina Adivinha quem que tá indo lá na minha frente, ó, bem devagarinho, cuidando A Sheila, a Sheila pra levar, Sheila Margiore Depois eu vou passar ela, vou dar um oi pra ela, viu Carreteira da hora, hein, vai Vendo sapatinho, pista tá molhada, tá chovendo Hoje é dia 24 do 6 de 2015 Quinta, quarta-feira, né, hoje, quarta-feira Grande profissional, hein Tá uma garoa, pista tá um sabão E eu vou acompanhar a Sheila aí, poxa, a hora, a hora que eu achava, não dá pra passar ela Passar ela, não provocar ela, chamar ela na seta Eu tô vazio, ela pensa que eu tô carregado Bem devagarinho atrás, que boa Deve tá carregado, pelo jeito, deve tá pesado, hein Danadinho gosta de andar de madrugada, hein Difícil ver ela rodando de dia aí, poxa, só roda de madrugada Esse dia eu cruzei ela lá, mas foi muito rápido, não deu pra... Era pista dupla, né Quando eu vi tava em cima, já Menina esforçada Um grande abraço, Sheila, pra você Pra tua família Tem muita gente recalcada aí, mas não sabe o que quer Passar aí o que a gente passa pelas estradas Liga não, Sheila Beijinho no ombro Aí, ó Pra quem fala mal, vai vendo aí Aí, trabalhando, batalhando Nadrugada Correndo risco, junto com todo mundo Famosa Sheila, Sheila De boa Cuidado da curva aí, Sheila Vai devagar Olha que tá liso, hein Ela com a sua Highline 420, Scania Ela é experiente, ó Pode ver que nem a luta e freio acende, ó Vai usando só o retarder Já acha que a Sheila não toca bem aí, ó Vai olhando, vai vendo Experiência, experiência, menina tem experiência, hein Se criou em cima do caminhão aí, ó Anda bem pra caramba Cheio de invejoso aí, mas Pra mim é uma pessoa muito simpática Muito querida Quando eu conheci ela Quando eu conheci ela, me tratou super bem Não tem nada pra falar dela A vida dela, a passada dela Ela faz o que ela quiser Agora, não pode negar que é uma grande Uma grande guerreira Tá aí, madrugada, batalhando Correndo atrás E é isso aí Cheira, você é uma pessoa muito especial Além de tudo, uma grande guerreira e trabalhadeira, viu A garoa é muito forte, tá frio Pessoal 5,40 já Tá 10 graus Estamos chegando já próximo aqui a Santa Cecília No estado de Santa Catarina A Sheila trabalha aí com essa câmera fria aí, ó Vou tentar abordar ela, né Vamos ver se ela vai parar ou não Ela tá vendo e não pare Por causa do rastreador e tal Alguma coisa assim, né Mas vamos dar um Uma cortucada pra ver se ela Já encontrei ela um dia lá no posto Em julho Experi a ela lá Ela foi lá Dei um presente pra ela Gente, porra, gente, porra Inegável que é uma grande guerreira Não, 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 não Não, não, não A mala aí Lagoa Vermelha Grande do Sul Provavelmente a gente descarrega em algum lugar lá Um diz o outro, né A gente só vê as pingas que a gente toma, né Não vê os tomos que a gente cai, né Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu consigo abordar ela Depois eu faço o vídeo Tchau 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 Tchau